Música 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 Vamos lá de que te faço que eu vou pegar aqui a bolsa de lá. Música 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 Ai malangu objection bandeira Música 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 Então, vamos lá, vamos lá. o 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 A gente vai fazer isso aqui. Oh, bapak, pode ser assim. Não, 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 não. Não, não, não vai. Deve a liga, mas sabe o que é? Eu acho que tem uma ideia do pai que era o que foi de cá fizicório. Nós vamos lá para mim e aqui nós vamos lá, sabe o que é isso tudo assim? Nós vamos lá, nossa, o que é lá? Nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Se inscreva no canal. Então, vamos lá, vamos lá. . Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá... Vamos, vamos, vamos vamos lá... Quando o dia tem que fazer um bíblia... Se não faz o bíblia, o dia tem que ir no bíblia. Estamos aqui, como nós fazemos um trabalho... Vamos lá... Vamos lá... Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. representatives que chegam no rosto e que chegam no rosto de 15 minutos e que chegam no rosto de 15 minutos eu acho que não vai ficar bem dessa forma a partir do rosto de 17 minutos que a partir do rosto em 2 minutos a partir desta forma então é que não vai ficar here no rosto de 1.5 minutos o filme eu não vou ficar aqui em uma vez Então, vamos lá, vamos lá. e então conquistar a diversidade eOR ultrapassame a ajuda grande então a ajuda das domínio não pode parar ou não a ajuda pessoal e não vai não vai então olha a ver quando tá agora o hockey é aqui né então ele está 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 agora Então, vamos lá e agora. Agora eu tô aqui, vamos pedir uma coisa que o pessoal vai fazer. Então a gente vai fazer isso, mamãe já estão fazendo isso, e a minha irmã já está. Eu tenho que fazer isso e eu tenho que fazer isso. Eu fiz o dinheiro aqui. A gente vai fazer isso. Não tem nada. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se não fazerem as famílulas, não zous. Ele deve estar sozschando, né? Agora tendo essa a fristhi, mas querem para o dia. Ninguém, ninguém já está. Já está lá e aí. Ninguém. Ah, como um lindo voo. Pelo menos. Estou te preocupando com a terra? Não, não. Como você não deu nada a terra? Vamos, mãe, amor. o 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